Queridos irmãos e irmãs devotos de Santo Antônio, que se encontram aqui na nossa capela dedicada a Santo Antônio, também por todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pela Fundação Nazaré de Comunicação. O segundo dia da nossa trezena traz como subtema Santo Antônio e os órfãos de Deus. É interessante a gente analisar um pouco o Evangelho de hoje e a resposta sábia de Jesus. Não é novidade para nós que os fariseus, mestres da lei, os partidários de Herodes, sempre vão estar ali perto de Jesus para pô-lo à prova. E hoje não é diferente no relato do Evangelho de São Marcos. E a pergunta que eles fazem para pôr Jesus à prova é sobre o pagamento de imposto. É lícito ou não pagar imposto a César. Se Jesus dissesse que sim, os fariseus colocariam Jesus contra o povo. Olha, vejam como Jesus é contra nós, ele quer que a gente pague imposto. Se Jesus dissesse que não, os partidários de Herodes, iam acusar Jesus de supervenção. E a resposta de Jesus é muito sábia. Ele não disse nem que sim, nem que não. Simplesmente, uma resposta que deixou tantos fariseus como os herodianos admirados. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Duas questões brotam desta resposta de Jesus. Primeiro, constantemente nós somos colocados diante de situações da nossa vida que exige de nós uma resposta. Diariamente a gente precisa tomar decisões na vida. Algumas decisões a gente pode tomar de forma rápida. Outras decisões a gente precisa de um discernimento. Nós precisamos pensar. E algumas decisões requerem um tempo maior. Nós não podemos tomar uma decisão de cabeça quente. Nós precisamos pensar, meditar. E principalmente, nós precisamos de discernimento. Dar um tempo. Não podemos tomar decisões precipitadas na nossa vida. E Jesus nos ensina isso hoje. Ele nem disse que sim, nem que não. Colocou os fariseus e os herodianos para refletirem. E a gente precisa disso. Tomar decisões acertadas na nossa vida. A segunda questão vem da resposta de Jesus, quando ele pede para ver a moeda e a inscrição que estava na moeda. De quem é a figura e a inscrição desta moeda? De César. Dá e a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Que nos leva a refletir sobre qual é o lugar que ocupa Deus na minha vida. Qual é o lugar que Deus ocupa na correria desse nosso mundo. Será que Deus é o centro da minha vida? Será que Deus é o centro da nossa vida? Ou será que nós colocamos Deus de escanteio, Deus em segundo lugar, terceiro e assim por diante? Será que as coisas do mundo estão tirando o brilho de Deus? Será que tem alguma coisa que está sendo o centro da minha vida e não Deus? Basta a gente reconhecer que tudo aquilo que está diante de nós, todos os bens da criação, é obra de Deus. Portanto, a gente tem que deixar Deus ser Deus na nossa vida. Não podemos colocar Deus em segunda, terceira, quarta categoria. Ele deve ser o centro sempre da nossa vida. Ainda nesta mesma resposta de Jesus, Jesus não faz uma separação entre sagrado e profano, entre as coisas religiosas e as coisas sociais. Mas ele nos convida a fazer esse discernimento. Nós não podemos ficar isentos, contribuir com a sociedade, com as injustiças que se apresentam diante de nós. E foi isso que Santo Antônio compreendeu tão bem. Santo Antônio se deixava tocar pelo sofrimento alheio, pelo sofrimento dos órfãos, das viúvas, pelo sofrimento das pessoas marginalizadas da sociedade. Nós não podemos ficar indiferentes diante de situações de marginalidade no nosso meio. Peçamos o Espírito de Jesus para que ele possa tocar o nosso coração. E assim, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, como tudo é obra de Deus. Que a gente também possa estender a nossa mão, partilhar os bens, partilhar os nossos dons, partilhar os nossos talentos com as pessoas que mais necessitam, especialmente os marginalizados da nossa sociedade, especialmente as pessoas que estão aí à margem, desprezadas, as pessoas que hoje não contam, as pessoas que são descartáveis, as pessoas que tanto necessitam de nós. Sejam do nosso apoio material, seja do nosso apoio espiritual. Que o Espírito de Jesus nos ajude a sermos autênticos cristãos, missionários, discípulos de seu Filho, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.